Música Como o tema é a mulher e o direito, tomo a liberdade de cumprimentar todas as mulheres da área jurídica que com o trabalho que desenvolvem, fazem concretamente valer a nossa luta pela defesa dos direitos humanos da mulher. Quero destacar nesses cumprimentos, três valorosas promotoras de justiça, que com os mais elevados valores de solidariedade e igualdade, reforçam em todos nós, homens e mulheres, a consciência de que apenas alcançaremos o exercício pleno de cidadania com o exercício diário e insistente das nossas atividades profissionais, com respeito às diferenças. São elas, Elenê Librelotto, Maria Tereza Willi Gomes e Rosana Beraldi Bebervanço. Agora sim, passo a apresentação da nossa colega de Ministério Público, que é de todos os promotores e procuradores conhecida pela atuação destacada no segundo grau perante os tribunais de justiça e alçada do Estado do Paraná desde 1910. Em primeiro lugar, não poderia deixar de dizer a minha satisfação de estar aqui hoje, utilizando esse espaço institucional do Ministério Público. Os quadros do Ministério Público se abriram à participação feminina. É uma coisa que nós temos que destacar. Hoje, no Paraná, por exemplo, temos 493 integrantes, dos quais 167 são mulheres, 326 são homens. Quero homenagear essas mulheres desconhecidas e mesmo as conhecidas que têm pequenos, parcos, registros históricos dessa luta. Enfim, todas aquelas que contribuíram para a conquista dos direitos hoje reconhecidos, embora nem todos, como nós todos sabemos, embora nem todos respeitados. É importante lembrar nesse passo milhares de mulheres, incluídas inúmeras brasileiras, que sofrem um coquetel amargo de pobreza, violência e nível sub-humano de indignidade. Nossas agendas, portanto, elas têm mesmo que ser ocupadas com temas como os direitos civis e a mulher, a violência e a mulher, o direito ao trabalho e a mulher. Não é isso, sem dúvida, o que queremos. Não lutamos por tão pouco. Não somos tão pouco. Temos dentro de nós, tão bonito.